E com ela, com ela, vou invadir o nosso páscoa, me ver se não gostasse de errar É a infeliz, se ele me provocar mais, eu vou querer mais, eu vou casar com ela de chamar de pai Vá, seu Zé, deixa ela ser a minha mulher, se eu pispirrar, se esquece, eu quero ser o gerro que o senhor merece Vá, seu Zé, deixa ela ser a minha mulher, se eu pispirrar, se esquece, eu quero ser o gerro que... Jogo na safona, detendo o buchinho fora, só pra dar E aí, alô Ricardo, galera do Iprado, marcando presença aqui no abraço A vida de César é a mais troca aqui dessa cidade E tudo sobe, deu tempo, deu tempo, deu tempo, só na bateria, só na bateria E com ela, com ela, com ela, vou invadir o nosso páscoa, me ver se não gostasse É a infeliz, se ele me provocar mais, eu vou querer mais, eu vou casar com ela de chamar de pai Vá, seu Zé, deixa ela ser a minha mulher, se eu pispirrar, se esquece, eu quero ser o gerro que o senhor merece Ah, seu Zé, deixa ela ser a minha mulher, se eu pispirrar, se esquece, eu quero ser o gerro que o senhor merece Ah, seu Zé, deixa ela ser a minha mulher, se eu pispirrar, se esquece, eu quero ser o gerro que... A filha de César é a mais troca aqui dessa cidade E todos os homens do dentro, dentro de privacidade E com ela, com ela Eu invadi o nosso espaço, quer me ver se eu nunca achasse me errar É aí dele, se ele te provocar mais Eu vou querer mais, eu vou casar com ela, te chamar de paz Ah, seu Zé, deixa ela ser a minha mulher E se eu que espirrar, se esquece Eu quero ser o gerro que o senhor merece Ah, seu Zé, deixa ela ser a minha mulher E se eu que espirrar, se esquece Eu quero ser o gerro que o senhor merece Vem aí, alô Robertinho Previveram o ministério do Bucudente, defenda Robertinho Jogaram durão Tá chegada Tão de repente, você chegou em minha vida E andava tão abatida Fez dela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos De você ficar comigo E de repente, você mudou E nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes nós brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena dor E eu não devia mais conversa Que eu estou Saudade da minha pequena dor E esse marrento tá morrendo Joga o nosso sonfone Tão a corte o sonfone, sonfone Tão de repente, você chegou em minha vida Que andava tão abatida Fez dela Eu quero só o swing, só o swing, só o swing A gente tinha tantos sonhos parecidos De você ficar comigo E de repente, você mudou E nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes nós brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena dor E eu não devia mais confesso Saudade da minha pequena dor E eu não devia mais confesso Que eu estou Saudade da minha pequena dor E eu não devia mais confesso Eu 동eredo E é segunda-feira, são cinco da manhã Você ainda está dormindo, mas eu não me amo Esse áudio que eu gravei, e só pra te falar Eu ainda te amo, pra sempre vou te amar Eu juro que tentei, fica longe de você Até me segurei, pra você não perceber São oito da manhã, você acordou, eu sei Escute o áudio, meu amor E eu gravei É meu amor E você é meu amor E você é meu amor E você é meu amor Jorador A audícia A diferença está aí O som O melhor E aí Daqui, daqui É assim Segunda-feira Sozinho, joga na bateria Só na bateria Só na bateria Só na bateria Só na bateria Tem muita gente querendo dançar E ainda está com vergonha de dançar Pode chegar pra frente Porque o espaço está aberto aqui ainda Pode chegar pra cá Pode dançar Pode ficar loucado, viu Pode perder a vergonha Alô, meu amigo Gordinho, CD que está batendo, matando presença Grande Gordinho E aí Vamos dançar forró Vamos chegar pra cá Vamos chegar pra cá Porque o forró está só começando Porque aqui é forró Sem mais enrolação É só forró É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei E só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou Eu sei Escute o áudio Meu amor Lucina de Produções E você é o meu amor 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 Tag, tag Alocado, alô, Ricardo, aquele abraço do Produção Massaê Vamos relembrar o que foi sucesso Meu amigo Roberto e seus teclados Você foi o mais lindo caso O gostoso abraço que ficou na lembrança Você foi a mulher mais linda Que eu conheci e eu não esqueci Você foi pra mim e você deixou em mim Uma gostosa lembrança me deixou esperança Dia a dia eu vou ter te encontrar Hoje foi pra minha mulher e a companheira com seu amor Eu viveria a vida inteira Mas você chegou E não esqueça as cariças, a paz e o amor verdadeiro E nos teus braços entregava-lhe beijos Mas você se for Tenho esperança de um dia encontrar Pra viver tudo de novo Eu quero te amar Escreva uma carta Põe um anúncio no jornal Me perdoa seu rei Eu só sei amar demais Me perdoa Me perdoa E aí Alô Robertinho Prefeitura Mesmo de Bucuri Agradecer ao pessoal da Polícia Militar Em nome do Major Galvão E aí Agradecer ao pessoal da Polícia Militar Em nome do Major Galvão E todos os seus comandados Aquele abraço Ao Tenente Suzarte também Show Vamos nessa Joga a sua fona deitada Audícia Agradecer ao pessoal da Polícia Militar Agradecer ao pessoal da Polícia Militar Agradecer ao pessoal da Polícia Militar Em nome do Major Galvão Agradecer ao pessoal da Polícia Militar Agradecer ao pessoal da Polícia Militar Enquilagem O que é Júnior? Só não é bom quando você diz que vai embora Vou bem bailar, bem gostar e só de gol Bom demais ter você comigo, amor é melhor E te pegar, te abraçar, te encher beijos Só não é bom quando você diz que vai embora E fica bom! Alô, batendo no fogo na saia, alô, chama a chuva E fica amor, por favor, mão de chave Alô, batendo no fogo na saia, alô, chama a chuva E fica junto que contigo me amarro Pois teu cheiro tem sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Vou bem bailar, bem gostar e só de gol Bom demais ter você comigo, amor é melhor E te pegar, te abraçar, te encher beijos Só não é bom quando você diz que vai Eu quero só safona, só safona, só safona, só safona Vem bailar, bem gostar e só de gol Vem bailar, bem gostar e só de gol Bom demais ter você comigo, amor é melhor E te pegar, te abraçar, te encher beijos Só não é bom quando você diz que vai embora E fica bom! E aí E aí E aí E quem é que balança o pão? E a galera vai chegando, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o pão? E temos o pão, e temos o pão E a galera vai chegando, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Jodo na safona adentrada Triguitas que E aí E aí Ainda tem gente chegando ainda, pessoal Ainda tem que não beber, tá com vergonha de dançar Pode ficar à vontade porque aqui em cima do palco O petróleo já desceu, hein Pode dançar, pode ficar à vontade porque aqui é forró de verdade Juntamente com a Odissia, humilhação da região Humilhação da Bahia, humilhação do Brasil E aí 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 Você sabe que ele é só teu Eu nasci pra você Por você Só por você Oh dona Não deixes mais Eu sou preso Por você Ah, ah, ah Dona Não sou capaz De te esquecer E aí Mas eu sou a te esperar E aí O meu coração Só tem um lugar Você sabe que ele é só teu Eu nasci pra você Por você Só por você Mordona, Mordona, Mordona Alô, Ricardo, é da Luane Mordona, Mordona, Mordona Puxa o fone, seu fone E eu sei, sei que eu te amei Sempre a ver que tem Em tudo que falou Pensei que esse amor Cheiria como a flor Que não lhe entreguei Sozinho, mas acordei E não, agora sei que não Ganhei seu coração No sonho que sonhei Prefeitura, Mordona, Mordona, Mordona Falou, Robertinho Dag, dag, saiu bem, dag, dag Que decepção Você só quis me destruir Eu fui apenas uma vítima do amor Só pensava em sentimentos Agora, agora, agora estou sofrendo Você só quis me destruir Eu fui apenas uma vítima do amor Só pensava em sentimentos E agora, agora, agora estou sofrendo Frıyorlar Fratz 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 É aquela rua, não é mais a mesma rua Fico tão diferente, depois que você se voou Aquela casa, não é mais a mesma casa Agora é tão triste, só na bateria, só na bateria E quando eu olho, sinto falta o desejo Se crão produções, sua presença satisfaz e me fascina E você é a... Me lembra ainda do bilhete carinhoso E você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava, me adorava E dizia que queria, sim, só na bateria Eu aceitei e contente e tornei E você é diferente de muitas que conheces Cabelos pretos, lábios cor de rosa Você é uma casa de rosa Coralie triga 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 сяcinha Coralie triga 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 top E aí, katsuki-trigida, katsuki-trigida Xigrão Produções e Vez É hoje que eu vou encher a cara Pra descontar no pregoceto do mandé É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na vaca cedo, eu vou dormir no cabará É hoje que eu vou encher a cara Pra descontar no pregoceto do mandé É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na vaca cedo, eu vou dormir no cabará Tem uma linda falando que eu não perdo Eu sou vivo de impeto, meu negócio é pra lavar Enquanto isso, você detesta lá Todo mundo tá curtindo, deixa o doido ver cá Tem uma linda falando que eu tenho mais A minha raça tá quebrada e eu não consigo voar Enquanto isso, o DJ roda, a luna pega o som Aquela cabradinha, aquela cabradinha Aí o couro comem a nota, seu bicho pega Eu vou mostrar Valo Chiri, Valo Chiri, Valo Chiri, Valo Chiri Essa é a festa dos pescadores E oferecimento da prefeitura municipal De Mocuri, que é feito o Robertinho É hoje que eu vou encher a cara Pra descontar no pregoceto do mandé É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na vaca cedo, eu vou dormir no cabará É hoje que eu vou encher a cara Pra descontar no pregoceto do mandé É hoje que eu vou Só na bateria, só na bateria No subi que dá sofrão Enquanto isso, meu cê detesta lá Todo mundo tá curtindo, deixa o doido cantar Tem uma linda dizendo que eu tenho mais A minha raça tá quebrada e eu não consigo voar Enquanto isso, agora eu quero ver Só a galera que tá dançando comigo Aí o couro comem a nota, seu bicho pega Eu vou mostrar pra esse doidinho Que manda nessa bodega Aí o couro comem a nota, seu bicho Aí o couro comem a nota, seu bicho pega Aí o couro comem a nota, seu bicho pega Aí o couro comem a nota, seu bicho pega Aí o couro comem a nota, seu bicho pega Aí o couro comem a nota, seu bicho pega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Aí o couro comemana desse bicho pega Vou mostrar pra esse doidinho que manda nessa bodega Aí o couro comemana desse bicho pega Eu vou mostrar Aí o couro comemana desse bicho Eu vou mostrar pra esse doidinho que manda nessa bodega Aí o couro comemana desse bicho Eu vou mostrar Puxa fora e só falei Arraia do Pérola do Fim de Três Organização, Prefeitura Municipal de Mucuri Prefeito Robertinho Secretaria de Turismo e Cultura Vou passar dentro do amigo Ticlos Vamos dançar, vamos dançar E calça apertada, moda longa, a camisa da tarde Cabel americano Meu cavalo é mangalada, caminhonete rebanjada O som ligado 12 Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos raiados Que gostar de uma folia Tá rogada e corró Vai amanhecer o dia Gosto de roupa de saia Não importa que eu sou casado E se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, gritar Tchau, gritar Aqui nesse cowboy No rei do revolete O vejo é mais gostoso O sistema é diferente Aqui nesse cowboy A pegada é mais quente Você quer matar papai sonhão O vejo é diferente Da Guilherme E aí Aroento Cabradeira Garricha Show Juntamente com o DJ Rodado Mauro Sérgio E João Auro O Maestro do Cabradeira Está sendo difícil Ficar sem te ver Estou arrependido Quero ter você E eu sei que acabou Aquele nosso amor Eu não consigo esquecer De morrer Faço de tudo Pra te conquistar Porque desde que eu posso Até morrer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Só sei dizer Eu amo Eu amo você Eu amo você Só sei dizer Puxa o fone, sou fone E aí O petróleo começou a descer Já era Está sendo difícil Ficar sem te ver Estou arrependido Quero ter você Quero ter você Só na bateria Só na bateria Só na bateria Só na bateria Eu sei que acabou Aquele nosso amor Eu não consigo esquecer Eu faço de tudo Pra te conquistar Porque desde que eu posso Eu amo você Eu amo você Eu amo você Só sei dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Só sei dizer Rigue, ticatski, rigue, pão Rigue, ticatski, rigue, pão Rigue, ticatski, rigue, pão Para aí, a Odissia Diretamente Teixeira de Freitas A Odissia Juntamente com o Tigrão Produções E a Prefeitura Municipal de Mucuri Em nome de Robertinho É show Mandar um abraço também Pessoal da Polícia Militar Em nome do Major Galvão E todos os seus comandados Aquele abraço pra vocês E também agradecer A todos os pescadores de Mucuri Presente aqui hoje A toda a população de Mucuri Porque essa festa É a festa dos pescadores É a festa da comunidade de Mucuri Pessoal vem de fora pra curtir Seja bem-vindos Fique à vontade Mas a festa é especial A população pesqueira de Mucuri E a todos os convidados Segundo plano Primeiro os pescadores Não podemos esquecer Esses heróis de Mucuri Que fizeram E fazem a história de Mucuri Indo pro mar Todos os dias E voltando com seus pescadores Pra sustentar sua família E levar o nome de Mucuri adiante Porque Mucuri No começo foi vila de pescadores Não podemos esquecer disso É aí Em nome do meu tio Gilson Que assim foi Que foi presidente da colônia Aquele abraço Pra todos Pescadores 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 Arruma Eu disse Eu disse chora de amor E chora de paixão E chora de saudade E chora de emoção E quem não dançar Vai morrer Pescadores 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 E chora quando quer Tem muita gente Querendo dançar E tá com vergonha Ainda Eu disse chora de amor Chora chora de emoção Chora chora de saudade Chora Jodo Chora quando quer E chora sem parar E aí Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando o pagode rudo Na punta que corta a boca Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando o pagode rudo Na punta que corta a boca Parecia até o freio daquele gai e não vai Parecia até o freio daquele gai e não vai Parecia até o freio daquele gai e não vai Parecia até o freio daquele gai e não vai Vem cá, coça, coça com dançadora Dá dançado, coça, não fica ninguém pode Vem cá, coça, coça com dançadora Dá dançado, coça, não fica ninguém Vem cá, coça, 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 coça Vem cá, coça, 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 coça Olá, bimbo Alô, Roberto Divo Dag, dag Chamar a galera pra frente Dag, dag Sol na bateria, 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 sol na bateria Puxa no seu fono, no seu fono, isso aí, sol no seu fono Quero convidar o pessoal do fundo pra chegar pra cá O pessoal do fundo que tá lá no fundinho lá, lá ele Chega pra cá, vai dar sol porrozinho gostoso com a gente Tem muita gente ainda querendo dar seta com vergonha, o salão tá aberto aqui pra dançar, viu? O salão tá aberto, a pista tá solta Pode ficar à vontade porque é só o começo Daqui a pouquinho tem o sucesso do Brasil, alemão do forró, o estourado E logo após, vibração, meu amigo Ratinho, Camila Cartaz, daqui a pouquinho E aí Riaxu do Nauvinho, correndo Pajeru, o rio Pajeru vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava pela saia e desse desafio Saia do riacho, riacho do Nauvinho Lá, 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 Vou sair mais não, eu vou até pegar a barra e pegar o salmão. O meu dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou, e a sanfona não parou, e o forró continuou. O meu dinheiro se apagou, o sanfoneiro fugilou, e a sanfona não parou, e o forró continuou. O meu dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou, e o forró continuou. Tô me sentindo carente, o que você não ligou? O meu dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou, e o forró continuou. O meu dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou, e o forró continuou. Tô me sentindo carente, o que você não ligou? O meu dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou, e o forró continuou. O meu dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou, e o forró continuou. O meu dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou, e o forró continuou. O meu dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou, e o forró continuou. O meu dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou. O meu dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou, e o sanfoneiro continuou. O meu dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou, e o sanfoneiro continuou. O meu dinheiro se apagou, o sanfoneiro continuou, e o sanfoneiro continuou, e o sanfoneiro continuou. Vem pra casa, já que eu não posso vir, vou sair, os meus amigos já estão na balada, vou sair, vim pra casa, e aí? Você não deu maluco, mas que importou, a partir de hoje o nosso amor acabou, já foi deu pra mim, eu vou ver teu louco. E não importa o que diga, eu não vou voltar, a Deus cuida da sua vida, eu vou curtir de cá, agora, agora eu quero só no swing, na bateria, só na bateria, perdi o som, perdi o som, perdi o som, perdi o som, perdi o som. E tem que avarecer a noite 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 Puxa o fora, o gelado, na safada E tem que avarecer a noite E tem que avarecer a noite Mas não me aceitem pra casa Já que eu não posso vir, vou sair, os meus amigos já estão na balada Vou sair e vou você me abraçar no prazer Você não deu maluco, nunca se importou A partir de hoje, o nosso amor acabou E não importa o que te liga, eu não vou voltar A Deus cuida da sua vida, eu vou curtir de cá Meu amigo Nelson Globo, quero ver correndo a diferença Só na bateria, só na bateria E tem que trabalhar essa noite 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 Essa noite, essa noite E tem que trabalhar 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 essa noite Tchim, tchim, ó tá bom Mais um, Dag Dag Oi, tá bom Tchim, 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 tchim Eu tô bebendo pinta, tomando cerveja Naquele hotel branco, dias da vidas Fumando e descendo, jogando com a banda Encostando nela do jeito Olha que eu tô bebendo pinta, tomando cerveja Paqueirando dor, uísque sobre a mesa Fumando e descendo, jogando com a banda Encostando nela do jeito que escolhava E meu vacilo é de ver de forró em forró Quero ser o calor Vítico-líquido, vítico-líquido, vítico-líquido Vítico-líquido Toma cerveja, paqueirando dor, uísque sobre a mesa Fumando e descendo, jogando com a banda Vítico-líquido, vítico-líquido 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 Daig, Daig! Prefeitura Municipal de Mucuri, Organização, Secretaria de Turismo, envolvimento aí, minha amiga Nete, organização, minha amiga Nete, Mazola, toda a produção, minha amiga mantendo também, ajudando a organizar aí, em especial o prefeito Robertinho, sempre, sempre na frente, é o cara que está sempre ligando e falando, é Daig, Badaig, e Daig, É aí! O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Olha o que é isso! O que é isso isso? Tem que pegar um alegre e enhengual, mesmo assim, provavelmente a empresa. Pessoal da Polícia Militar Em especial aí a todos os policiais Comandado pelo Major Galvão Aquele abraço pra vocês Pessoal do Corpo de Bombeiro também Que tá aí marcando a presença também Pessoal do SAMU, das ambulâncias de Mucuri Todos envolvidos nesse evento maravilhoso Pessoal da Secretaria de Turismo e Cultura A galera que tá tomando conta aqui da segurança aqui do palco O pessoal que tá ali no banheiro Dando aquele tag maravilhoso Pra não deixar nada fedorando pra galera Deixar tudo limpinho A sonorização, a audicia que é a potência É a referência no Brasil A audicia é o som De Teixeira de Freitas Até São Paulo, até o Sul Quem manda é eles A audicia fazendo a diferença Alô, alô, alô E aí E me ligou de madrugada Disse que tá com saudade Essa hora acabadinha Sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo O quanto faz com essa vozinha no vidro E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço E não tem dia, não tem hora, nem luta É na cama, é no tato, é no safado Quando quiser me Me chama Que eu vou te amar Você quer matar papai, Zoião? E pra quê? E pra quê? E pra quê? Eu fui abrir o ódio dela no rolê Eu fui abrir o ódio dela no rolê E pede tudo, vagabundo Não vai lá Te ligando essa chamada Recusada Você na rua Eu e Tansa Naquela dona Abandonada Não é mais Hoje a gente larga Que quer lagar não passa Noite acordada Na cama pelada A noite, cabra E esperando pra chegar a rava Que quer lagar não passa Noite acordada Na cama pelada Esperando pra chegar a rava Não dorme, não que eu tô chego Hoje taca, 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 varada Masuca, 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 masuca Repetite Odissia Eu tô de boa, eu tô frugado, eu tô comendo tudo, eu sou safado Menina barrorou, 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 menina barrorou, barrorou, barrorou Eu beijo mesmo, como mesmo, pego mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, como mesmo, abraço mesmo Menina barrorou, todo homem quer, eu tô mentindo pra pegar mulher Eu beijo mesmo, como mesmo, abraço mesmo, como mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, abraço mesmo Menina barrorou, todo homem quer, agora só no parará, no parará Parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina barrora, essa menina barrora E parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina barrora Viva São Pedro! Rosa, mamãe! Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô tirando o mundo Só na bateria, só na bateria Menina barrorou, barrorou, barrorou Eu tô mentindo, mas não tô com nada Menina, tag, 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 menina Eu beijo mesmo, pego mesmo, abraço mesmo, como mesmo, pego mesmo, beijo mesmo Menina barrorou, todo homem quer, eu tô mentindo pra pegar mulher Eu beijo mesmo, como mesmo, pego mesmo, abraço mesmo, pego mesmo, pego mesmo, beijo mesmo Menina barrorou, todo homem quer, agora eu quero só no swing da sonfona E parará, papá, parará, e parará, papá, parará Essa menina barrora E parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina barrora E parará, papá, parará, papá, parará E parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina barrora Eu tô vendido, eu tô furada Eu tô tirando o homem com o carro importado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu peço, 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 peço Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô vendido, eu tô vendido, eu tô vendido Essa menina pavora, essa menina pavora Essa menina pavora, essa menina pavora Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o filho passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo homem que chamou de amor E a boca que fala de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te incomover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me ligue eu foda-se e cê segue sendo E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de... Chama o meu mais bom! Chora essas teclas! A vida é show! E a maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva E tem começo que o filho passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo homem que chamou de amor E a boca que fala de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te incomover o meu sofrimento Mesmo que seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me ligue eu foda-se e cê segue sendo E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Mãe mais bom! Ao vivo é show! Oi! Garrincha show ao vivo pra vocês! Ai! É aí, hein! Daqui a pouquinho o alemão do forró O rei do forró capixaba Eu falo sempre que não é o rei do forró capixaba É o rei do forró do Brasil Porque é o cara estourado no Brasil todo Alemão do forró O cara que eu sou fã demais É aí, hein! Alô, César Melgócio! Que abraço, negão! É aí! Eu preciso te falar do meu amor Não sou coisas e momentos Nem a chuva de verão Eu preciso te falar que essa paixão Só me traz felicidade Pra dentro do meu coração Fico todo arrepiado Pra mim O seu amor pra mim É importante em mim Eu não vivo sem você Você É aí, hein! É aí, hein! Leva, leva meu coração contigo Quero ter muito mais que ser amigo Me envolver nos teus braços, meu Fui bem baixinho, preocupo de chamar de amor Vem de você, com medo a prazo Tô doidinho pra sentir o teu tomazo Tô doidinho no teu braço Vem de você, com medo a te chamar de amor Ai, paixão, paixão Se pega no coração, tá me ver Melhor, se você é amor, me sinto aqui tão só Ai, paixão, se pega meu coração, tá me ver Melhor, se você é amor, me sinto aqui tão só Só amanhã, só amanhã, só amanhã, só amanhã Eu lembro das palavras danças que o dia valei pra alguém Que tanto tempo me amou, me beijou como ninguém Que mudou os meus planos e nossa igreja confidenciamos Sem hesitar Mas é que eu tenho segredo, menina, cadê tudo bem? E a noite passada vem que o seu jeito E na madrugada eu ia revelar E foi quanto tempo me amou, me pediu Que tava no meu braço Foi no espaço, me veio o céu Um ancho lá cadete Só na bateria, não se brinca e tem sofona Eu lembrei das palavras doces que o dia falei pra alguém Que do outro do outro, meu amor me beijou como ninguém Que mudou os meus planos e nossa igreja confidenciamos E aí hein, já já, alemão do forró Agora é bem A galera da comunicação da Prefeitura Minha Esporte Bucuri Aquele abraço, comunicação, show! Sentado na praça e ela me secou Veio de bicho no branco, pelo meu perfume no bag É que se apaixonou E com sua pele embureta Pra doar um beija-flor E beijou-flor, beijou-flor E foi embora É assim ela fez comigo Me beijou-flor, beijou-flor Me beijou-flor, beijou-flor E se eu já beijo e beijou-flor Roubava seu coração Ô mulher, estou vivendo Puxa o futebol e sanfoneiro Joga na sanfona de entrada Roubava seu coração Roubava seu coração E aí Pega pelo rabo 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 E quem não tem amor em casa Mas ajeitando lá na rua E se você não tem pra dar Aí a culpa não é sua E se você não tem em casa Aí encontra em outros laços Até parece um menino Quer matar papai Zoiê E aí É porque apagou a dor em cima do palco E ele errou a nota Mas agora tá valendo E quem não tem amor em casa Vai encontrando lá na rua E se você não tem em casa E se você não tem pra dar E se você não tem em casa Eu fui buscar o que eu não tinha Nem outros laços Estou indo embora Um abraço Tem alguém que até esperar Só na bateria Só na bateria Só na bateria Só na bateria E aí Fernanda Maria do Santos Perdeu a sua identidade Favor quem encontrar a identidade De Fernanda Maria do Santos Ligar pra 73 Tá gravando hein 73 9819 13 215 Ó já achou aqui já Já achou aqui já Pode trazer aqui no palco Por favor Já encontrou Já encontrou Já encontrou a identidade De Maria Fernanda Maria do Santos Eu fui buscar Deixa no susto não Que eu fico com vergonha É aí Daqui a pouquinho O Telemundo Forró Fazendo a diferença O rei do Forró Capixala Não só o Capixala Mas o Forró do Brasil Alemão do Forró O cara que eu sou fã demais É o rei do Forró do Brasil Hoje é o nome do sucesso É aí Chama Pô! 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 Brinquenos dançar Vai morrer amanhã Meu amigo Roberto Vem com seus teclados Alemão do Roberts Garrincha e seus teclados Entretanto ser seu amigo e não ser nada Deveria ser nada Onde é que vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala E como é que vou pegar na tua mão E não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça E só sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou Oi, e no meu peito me dando dinheiro Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder E no meu peito gritando que eu Jogo na sanfona deitada Rigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tube-tube-tube-tube Tente ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Aonde é que vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Mas pra você também me falar E como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder Só na bateria Só na bateria E se um dia você me chamar Pra começar a limpar-se de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça E só sua amizade me esqueça Oi, toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi E no meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi E no meu peito gritando te amo E aí? Só na bateria, só na bateria, só na bateria Só na bateria É a minha saideira Quero agradecer ao pessoal Sonorização maravilhoso Som, audicia, potência de sonorização Esse é o som do momento É o som da região da Bahia Sonorização, audicia Agradecer ao meu amigo Tigrão Produções Ao prefeito Robertinho Que sempre, sempre valorizando as pratos da casa Meu amigo, Atila Cormorema Grande repórter aí Grande radialista Grande locutor Grande escritor Breve, breve vai estar na Academia de Lendas do Brasil Quero te ver lá, hein Da Bahia, eu sei que você já tá participando Logo logo Meu amigo Beto Ramos Potência de Voz Verão, cara Junto sempre, sempre com a gente Agradecer ao pessoal da Comunicação Da Prefeitura Municipal de Bucuria Meus parceiros aqui matando presença A todos os policiais Presente esse evento maravilhoso Em especial ao comandante Galvão Major Galvão E a todos os seus comandados E a todo mundo Vão fazer esse evento maravilhoso Alô, Robertinho Vou fazer a minha Porque a minha É o hino do Peralá Eu fiz pros pescadores E pro povo de Bucuri Gente bonita e de bom coração Mas esse shot que você vai dançar E se quiser ter mais No Arraia do Peralá E aí, é a saideira Já já O rei do forró do Brasil Valeu, irmão do forró Eu vou pra Bucuri Porque lá tem pé de serra Tem muito short Eu vou dançar a noite inteira Venha pra cá, menina Deixa me agar E vem comigo Vem dançar Venha pra cá, menina Deixa me agar E vem comigo Vem dançar Venha curtir Vem Bucuri Chegando aqui você não vai ficar só Com suas festas De tradição Gente bonita e de bom coração Mas esse shot que você vai dançar E se quiser ter mais No Arraia do Peralá Valeu! Vem dançar O que é isso? 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 Sexto Arraial do Peruá, minha amiga Jane e o namorado, como chama? Pedro? Como? Petros? Marcos? Ah tá, se você quiser acompanhar também, você que tá distante aí, quiser acompanhar ao vivo e também pelo Facebook da Prefeitura, qual que é Renato? Prefeitura Municipal de Mucuri. Prefeitura Municipal de Mucuri, pode entrar no Facebook aí, que a Giga, Giga Mundo, Mundo Giga, tá ao vivo, hashtag Mundo Giga, entre aí no Wi-Fi e você vai ter a sua internet liberada aí, tá bom? Gente, com o padrão da qualidade do prefeito Robertinho, está sendo realizado então o 26º Arraial do Peruá. Quem já veio aqui atrás, já tomou uma cervejinha, precisou de dar uma descarregada, as meninas e os meninos, olha que banheiro, banheiros de luxo, que foram montados aqui atrás do palco, como é que é? Chega aí, cigano. Bom, deixa eu bem rapidamente aqui, passar pra vocês a programação de amanhã. Gente, vocês vêm, são atraídos, claro, pelos shows, os shows musicais. Mas olha, nós temos aqui uma programação diária, cultural, falar nisso, manda um abraço ao nosso diretor de cultura, Mazola, abraço pro senhor, parabéns. E o meu querido amigo, colega, companheiro, grande comunicador, locutor especial, e ele é diretor de cultura da Secretaria de Turismo. E juntamente com toda a sua equipe, estão fazendo um trabalho maravilhoso, fizeram um trabalho, e eu aproveito aqui pra abraçar também a todos os eletricistas, a todos que cuidaram dessa linda ornamentação, olha só que bonito que tá, maravilhoso. Então, parabéns aí, Mazola, muito obrigado a você, a NET, ao Mantena, a toda a equipe da Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura da nossa cidade, através da batuta do nosso querido administrador, do nosso prefeito Robertinho, a gente agradece a cada um dos senhores e das senhoras que fizeram... Você tá falando sério, velho? Você fez isso mesmo? Sim, meu nego. Rapaz, faça isso não. Faça isso não, meu nego, viu? Te gosto demais, te respeito muito, mas não faça isso não, com todo respeito. Vou te devolver aqui, ó. Tá aqui, é o seu. Você sabe o carinho, o respeito e o amor que nós temos, tá? Então, senhoras e senhores, em nome do nosso prefeito também, a gente deseja aí muito sucesso a todos os barraqueiros e cabaneiros da nossa cidade, da nossa linda Mucuri, sucesso de vendas pra vocês aí, nesses dias de realização festiva. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu quero aqui lembrar da programação de amanhã, a partir das nove da manhã, então. Tava falando que vocês vêm pra curtir a festa, curtir os shows musicais, mas amanhã, desde as nove da manhã, começam os eventos culturais também e esportivos do nosso 26º Arraial do Peruá. Nós teremos às nove da manhã a descasca do camarão, ao meio-dia, corrida de bateira, às dezenove horas, quadrilha chama chuva, às dezenove horas e trinta minutos, grupo cultural, os atrapalhados de Itabatã e às oito da noite, o forró da tarifa, maravilhoso. Amanhã vai ter forró da tarifa. Vocês podem descer aqui, ó, lá na beira do porto, lá na frente, ao lado da igrejinha de São Pedro, vai acontecer esse forró da tarifa com o nosso querido sanfoneiro Beguim. É pão demais. Então aproveite e curta pra valer esses três dias de grandes realizações festivas, de grandes shows musicais. Aproveite também para aproveitar da melhor culinária que nós temos na nossa cidade. E fiquem à vontade, aproveite e curta bastante essa noite maravilhosa que só tá começando. A Odissia Salonização, meu amigo Gago, mais uma vez um abraço pra você e pra toda a sua equipe. Trabalhando e muito é para o sucesso do evento. Muito obrigado a todos os holds, a todos os montadores, os caras que montaram palco, os caras que cuidaram da iluminação, os caras que montaram todas as tendas, que montaram essa tenda enorme que tá linda, maravilhosa. A meteorologia apontava chuva pro dia de hoje. É, mas com o show do alemão de forró marcado pra aqui, ó. Aí, meu irmão, São Pedro ouviu e a noite tá maravilhosa. E vai ser, com certeza, o melhor show da sua vida. Então aproveite, fique à vontade. Pronto, muito bom. Neste momento, nós estamos ao vivo, também no Facebook. E gostaria de convidar você que tá em casa, tá sendo transmitido agora ao vivo, aqui direto da praça. Mostra o povo lá, mostra essa movimentação. Lá na frente, meu amigo Renato. Beleza, Lili? Um abração mais uma vez, nosso querido formigão do vôleibol da nossa cidade. Então, agora nesse momento também, acompanhando a transmissão direto do Facebook da Prefeitura. O Facebook é Prefeitura Municipal, Prefeitura de Mucuri. Entre aí e assista agora. Você que não pôde, que não teve condições de vir, e por algum motivo. Mas você vai acompanhar tudo, em especial, esse show ao vivo do Alemão do Forró. Lembrando que logo após o Alemão, nós teremos também mais uma super prata da casa, que é a banda Vibração, meu amigo Ratinho. Deu certo aí, Renato? Tudo certo? Renato, obrigado, viu? Renato Machado e o nosso querido Jefinho. O Jefinho está aqui no comando dos drones e já está no ar, já está fazendo aquelas tomadas aéreas. E o Renato aqui, do palco, transmitindo também para todo o Brasil e todo o mundo. Estamos nos últimos ajustes, senhoras e senhores, para que possamos chamar, então, um dos maiores talentos da nossa música nacional, Alemão do Forró. E tome forró, daqui a pouquinho. E lembrando aí, daqui a noite de amanhã, nós teremos a Riba Saia. E Rony, canta muito, vai ser com certeza mais um grande show. Deixa eu agradecer aqui também a Secretaria de Saúde da nossa cidade, muito obrigado. Meu amigo Cusca, um abraço para você, Secretaria de Obras, ao nosso Vitor, Secretário de Obras. O nosso muito obrigado em nome do Prefeito Robertinho. Obrigado aos nossos queridos e amados que fazem um trabalho realmente magnífico aí na Secretaria de Educação. Professor Dalmo, um abraço ao Dr. Nodje Walter, na Secretaria de Assistência Social da nossa cidade também, realizando um belo trabalho. Muito obrigado. Agradecer à equipe do SAMU, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, que está aí também, para proporcionar a todos nós, caso ocorra qualquer eventualidade, eles estão apóstolos e prontos. Muito obrigado, SAMU. Agradecemos também a nossa querida Companhia Independente de Polícia Militar do Estado da Bahia. Companhia Especializada Caema. Muito obrigado aos senhores da Companhia de Ações Especiais da Mata Atlântica, ao nosso policiamento ostensivo, policiamento especializado, que vai proporcionar a gente, nesses dias de festa, muita segurança. Obrigado, viu? Forte abraço a todos os policiais militares, de todas as suas patentes, e que, com certeza, prestarão aí um ótimo serviço a todos nós. Enquanto a gente prepara aqui para a chamada do Alemão do Forró, audicia, solta esse som aí, velho. Eu boto no talento, boto sem sentimento, bota pra paz. Eu boto no talento, boto sem sentimento. Vai, bebê, vai. Vai, bebê. Vai, no piseiro, não dá, vai. E chega lá, lá no piseiro. Bota na pressão. Um mais um, produções. Eita! Arbida! Isso e esse. Sega lá, viu? Vem, vem, vem. O distanteio, só paro na segunda, deixo em uma do replay. No paredão, soltando, abri, virei. Começa meu guti-guti acabar. Só paro na segunda, deixo em uma do replay. O paredão, soltando, abri, virei. Perderam a vergonha, não é, bebê. Ai, bebê. O paredão, soltando, toma, 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 toma e a coma. Eita! O paredão, não é, bebê. O paredão, não é, bebê. O paredão, soltando, abri, virei. Começa meu guti-guti acabar. O paredão, soltando, abri, virei. Começa meu guti-guti acabar. Vai! E acabar não, toma, 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 toma e acabar. Bora, Sony. Bora, Jantinho. Jackson do paredão. Meus irmãos, obrigado. Isso é galão. Na pesada. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Eita, porra, vai parar. Sim, 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 sim. É, 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 é. Vai, da, delícia. Vai! Olha que toda bagaceira no avião. Tô na bagaceira, mando avião Proibindo stories, tô aqui não Tô invisível, se filme dá confusão Eu tô na bagaceira, mando avião Eu tô na bagaceira, mando avião Proibindo stories, eu tô aqui não Eu tô invisível, eu tô invisível Eu tô invisível Desliga o freio motor Eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível Eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível Desliga o freio do motor Tô invisível, tô invisível Alô, alô, se me ligar hoje vai dar desligado, tá? Perta minha morena, joga no swing, vida Sim, sim, sim Olha que tô na bagaceira, mando o avião Tô na bagaceira, mando o avião Vou proibindo stories, tô aqui não Tô invisível, se filmar dá confusão Tô na bagaceira, mando o avião Eu tô na bagaceira Tô invisível, se filmar dá confusão A minha morena Eu tô invisível, eu tô invisível Eu tô invisível Desliga o freio do motor Tô invisível, tô invisível, tô invisível Quero você, vida Eu tô invisível, eu tô invisível O nome dele, o nome dele é Clécio Eu tô invisível, tô invisível Bora, bebê Barreto áudio O melhor do Brasil Eita menino Merda Eita menino Bota na pressão Bota, bota, bota na pressão Quem gostou de Caio? Joga no swing Eita menino Se me gostou, senhor Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Ou fácil, fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Reconheço primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo Vou pro dedo Me fala aí se vale a pena A gente se beijando agora Ou eu vou ser só um esquema Me sentar os beijos, depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Lutar com esse povo Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Eita cachaça danada Agora eu entrei no clima Agora eu tô daquele jeito Aquilo ali só pode ser xarope Vai com calma aí, moça Acabei de ter Hoje eu tô igual criança Ou fácil, fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Reconheço primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo Eu prometo Me fala aí se vale a pena A gente se beijando agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos, depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Lutar com esse povo Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Eita piseiro Bota na pressão Bota na pressão do paredão Chama vida Isso é solução Turismo receptivo Passagens e viagens Chama no piseiro do papai Sim, sim Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Chega ainda, tá na lua Vai dançando toda nua Me larga no nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama pra poder Paga lá e por aí Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar Ele tá no galão Ele tá querendo casar Com ela E sem amar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Chega ainda, tá na lua Vai dançando toda nua Me larga no nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar 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 Ainda pisei Vai no piseiro do galão E to, 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 to Vou deixar aqui daqui a pouco eu levo, viu Deixa aqui, ó Porque tudo que eu quero ou é proibido Faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo E na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, manja dos movimentos Esse corpo mora na vida, na boca e lá vamos ir A pena que cê é pra frente, tem um bocado de gente O que cê pega além de mim, eles cortam a morena e derramam a boca E igual a bobozinha, o que cê é pra frente, tem um bocado de gente O que cê pega além de mim, as que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós abaixam As que prestam a gente nem se envolve, as que não valem Correr, 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 yeah, 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 yeah Bota na pressão, bota na pressão Bota na batida Se é galera, o cara é da ouvida Salve I love you baby Vou na cama cê tem talento, manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, manja dos movimentos O que cê é pra frente, tem um bocado de gente O que cê pega além de mim O que cê é pra frente, tem um bocado de gente O que cê pega além de mim, as que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós abaixamos As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós abaixamos Eta piseiro Somos apaixonados, vida Isso é gabarida Abine Ora, Johnny, ora, Johnny, ora, Johnny, ora, Johnny Ata piseiro, não vai lá Ai, bebê Tome na batida Vem, 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 vem Eta piseiro, gostosinho Sempre eu vou falar do galá Isso é mais um, vida Olha quem chegou Já tacou alguém Ontem que ele me deu Chorou Falou que não tava bem Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra lutar Mas deixa eu te falar Tá legal, tá legal, tá legal Oh, saudade que eu tava Da minha vida Toda vida de cachorrada Da vida de porcaria Saudade que eu tava Vocês estão preparados? Estão mesmo? Haha Então se prepare Ele está chegando Um dos maiores sucessos da música nacional Senhoras Estão mesmo? Já te machuai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto